Tem fio bom que não volta mais Viajo em minha memória E lembro na hora do tempo da roça Do cheiro sua vida mata Do leite da vaca e da velha palhoça Cedinho, sempre ponto e meio Lá no galinheiro o galo cantava Já era hora de acordar Para trabalhar onde a gente plantava Mamãe fazia pra gente Um café bem quente para todos comar E nós pra fora saía Agradecendo a Deus pelo dia Que com saúde nos fez despertar Tem fio bom que não volta mais No peito só traz A saudade do sertão Mas eu garanti Ali no céu um novo lugar Onde com Deus eu irei morar E eternamente na nova cia Passarinhos lá no arboreto Sem guardar segredo Sem guardar segredo Louvavam a Deus A sabiá saia do ninho Pra pegar bichinho Para os filhotes O sol já vinha nascendo Logo aquecendo A serra molhada O boi faceiro berrava Atrás eu gritava Subindo a escalada A nossa maior alegria A nossa maior alegria Era meio-dia Hora de almoçar Papai chamava a gente E nós saía correndo na frente Mamãe já estava na porta Esperar Tem fio bom que não volta mais No peito só traz A saudade do sertão Mas eu garanti Ali no céu um novo lugar Onde com Deus eu irei morar E eternamente na nova cia No inverno, nas noites bem frias Nós se reunia ao redor do fogão A lenha num canto ficava E nunca faltava pra assar o pinhão Também não posso esquecer Do entardecer nas noites de verão Debaixo de uma laranjeira Frente à porteira Tocava o violão Mas hoje só restam lembranças De um tempo de infância A saudade do sertão A saudade do sertão Mas eu garanti Ali no céu um novo lugar Onde com Deus eu irei morar E eternamente na nova cia E hoje só restam lembranças